E aí tudo bicho? Eu sou o Redk aqui com mais um vídeo de Watch Dogs pra continuar de parou aqui Então já vou deixando um celular com um pedido pros amigos, se inscreve e me inscreve no Twitter E vamos lá, vamos lá De parou na parte 4, vamos fazer a parte 5 se não me engano Porque faz bastante tempo que eu não faço vídeo de Watch Dogs aqui, um tempinho E vamos lá, deixa eu só hackear o dinheiro dessa pessoa aqui, a conta E vamos aqui pra missão secundária Esse vídeo aqui, mano, ele não é obrigatório pra todo mundo Porque como a missão que eu vou fazer aqui não é principal É secundária É bom vocês assistirem, né, pra me ajudar aí Então já deixa o like aí Como eu havia falado Como é que eu vou subir aqui? Se inscreve-me, assista-se, estraga-se em Twitter Principalmente no canal, porque isso me ajuda demais Vocês não tem a noção do tanto que isso me ajuda E aí partiu, né Parar o bagulho aqui, vamos lá Bom, ontem A gente gravou a última parte do Watch Dogs Bad Blood A sua DLC do Watch Dogs 1 Jogo anterior E agora vamos Rodar Sozinho Watch Dogs 2, né Vamos lá começar a missão Cadê você, sua lerda? Tô aqui, esperando por você Lerdo Ah, pelo menos eu não subi no prédio errado Puta merda Obrigada pela ajuda Eu já participei de um grupo de artistas de rua Me mostraram como ver a cidade de forma diferente Como andar por aí Mas não durou muito Eles estavam mais preocupados em vender camisas do que em espalhar a mensagem Você acha que dá conta? Sim, claro Moleza Mas é... Bom trabalho, viu? É, eu sei Eu vou te mandar uns locais pra você começar Me deixo orgulhosa Aqui? É Ai, perdão aí galera Coronavirus Bom, as missões Som Dessa Desse vídeo Só vai ser isso aqui Eu vou ter que ficar fazendo esses Essas artes de rua aí Vamos pra próxima já Não vai ser só três que vai ter ali, ó Piste o primeiro conjunto de De... Sei lá Que sumiu o bagulho Óbvio que vai ter mais, né? Que esse negócio aqui, véi? Aqui tem bastante na cidade Pra fazer o mais rápido possível Então antes de a gente fazer aqui Deixa eu só fazer a viagem rápida, né? Que eu espero pelo menos fazer todos nesse vídeo aqui Já tem um aqui, ó Não precisa ir lá, né? Como vai ser só isso que a gente vai ter que fazer hoje Óbvio que se a gente não der tempo A gente... Nossa pro vídeo de amanhã Ou de hoje Não sei como é que vai ser É... A gente acaba lançando, hein? Deixa eu tá batendo um papo aqui Esse vídeo vai ser mais a questão do papo Nossa, eu queria muito dessa loja aqui, ó Porque ela tem um óculos muito massa Tipo do John Lennon, sei lá Melhor cor Não é esse aqui, véi Chapéu Acho que essa época que eu tô usando Não combina muito com... Com chapéu Esse aqui, véi, tá bom Tô no estilo Roubar uma grana ali rapidão Vamos lá tomar Esse aqui tinha destaque na conta de... Na conta bancária Só tem mais 51 dólares, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui Fica só nisso aqui Você tem que arrumar um jeito de subir nos negócios Subir lá Tá? E pichar, pronto Não tem muito segredo, não Deixa eu ver aqui Pô Tá aqui, né? O bom que o parkour do... Do Marcos O do Aiden também era assim, né? É só segurar Que ele faz o trabalho inteiro sozinho E vazou ontem Vazou ontem não, né? Foi... Que isso, véi A Sony publicou finalmente o controle do... Dual Sense, né? Nem DualShock mais Dual Sense Que eu fui bem... Que eu fui bem... Bem franco, véi Tá mais bonito que o do... O do Xbox, véi O controle Não é legal ficar comparando direto assim Dessa forma, né? Porque a gente acaba... Os caras ficam achando que a gente é sonista, né? Então é pá, é isso, né? Mas com essa Flame War toda, véi Eu fui grilado, véi Puto da vida Vocês podem ver que eu ficava falando Nos vídeos anteriores Eu falava muito do... Do Xbox 1000 graus Pá Falei, nossa Eu falava toda hora dele, né? De grila com o cara, véi Vou colocar mais perto aqui É esse aqui mesmo Deixa eu aproveitar e roubar aquele ali Ó, cachorro Vou criar... Ah, caraciar o Senon, véi Vou pegar meu Fuscão, né? Vai de boa, é pertinho aqui E você deve estar se perguntando Se eu sou contra A Flame War Mano, tipo assim O certo É não ter nenhuma guerrinha de consoles, né? Mas já aqui tem, né? Porque, tipo assim Eu não luto contra nenhum lado, né? O que tiver... Como eu posso dizer Quando alguém zoa um console Eu já arrumo Discussão com o cara Se o cara zoar o Xbox Eu vou defender o Xbox Se o cara zoar o Nintendo Eu vou defender O Nintendo, né? Se alguém zoar o Playstation Eu vou tentar defender também Porque querendo Ou não, véi Nossa, como é que eu vou acarar essa porra? Como é que eu subo lá, véi? Não era pra dar isso Oh! Que querendo ou não, véi? Esses consoles Têm sua importância, véi A Nintendo, por exemplo Por mais que ela é toda cagada aqui Com jogos de... Por 400 conto, véi Ela tem sua importância Mas o que é a questão De ela ter... Tá custando... Isso tudo É por não ter um negócio aqui no Brasil, né? Um auxílio aqui no Brasil Um auxílio não Uma filial, né? Igual a Xbox tem E o Playstation tem, né? Caramba, véi Como é que eu vou subir nessa porra? Deixa eu ver aqui Aquele trouxa ali Deixa eu aprender a dirigir Eu quero o robô, véi Pegar o droide depois Pra a gente poder voar ali Caramba, mano Como é que sobe ali? Putz, mano Como é que sobe aqui? Cala a boca Cara, eu não sei como é que sobe Vou ver não Ixi Ah, não, mano Não chama a polícia, não, véi Qual é a sua emergência? Tá aí na manhã, lá Agentes já foram encaminhados Mantenha a calma Ah, não Que droga, véi X9 do caramba Mano, cadê esse trem? Ai, meu Deus do céu Cara, eu não sei Sinceramente Posso dar viagem errada? Porque eu vou voltar lá pro nosso QG E vou fazer o robô lá O quadricóptero Que tá difícil isso aqui Mas não posso fazer viagem rápida Caramba, mano Cadê esse trem, véi Aqui, tem um bem aqui, ó Ah, eu vou tirar então Aqui lá, que tá mais perto O carrinho que escorrega É melhor ir lá fazer primeiro Que eu não tô encontrando O negócio que eu posso subir lá Como a gente já faz logo esse trem E acaba com essa agonia Logo do quadricóptero O quadricóptero é bem útil, né Na campanha Oh 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 It's in somewhere Almost, rápido Então, essa briga Eu compro pra todos os lados Tô nem aí Eu vi que a gente vai ter o console Que a gente tem mais Afinidade e tal Mas Sei lá Aí, finalmente Finalmente, estamos com o nosso quadricóptero Vamos lá Vamos, já olhou lá Puro esse trem Só mudar a corzinha dele Só mudar a corzinha dele rapidão aqui Só de zoos Rosa, né? Rosa, né? É a cor de De macho alfa, caralho Né não, Jão? Então Por episódio Eu vou trocar de roupa, tá? Pra tentar mostrar o mar de roupa que tem no jogo Esse carrinho aqui Danada Ah, você tá de sacanagem quando eu não pimei o personagem Se eu não soubesse Não, moço Não é pra subir no carro, não Nosso carro lá Que, por exemplo, assim Tem coisa que eles controlam aqui Eu não curto, velho O controle do PS4 Que é essa luzona aqui Que tem na frente Eu acho isso aqui bem à toa, velho A única coisa que ele Que ele ajuda É a saber Quem que é o player, né? Tipo, ah O futebol Os bonequinhos que tá com o negocinho verde na cabeça Se você olhar no controle do seu amigo Você vai saber que é ele, tá? No máximo, isso daí Isso daí nem é argumento, velho Pra falar Vamos usar nosso Robô Quero saber por onde eu vou aqui, ó Porque tem uma escada aqui, ó Provavelmente eu vou usar essa escada Só que eu não sei por onde que eu vou subir aqui, velho Ah, aqui, ó Eu não vi esse bichinho aqui, ó Que sacanagem O do Xbox 360 eu acho um controle bem bom Bem confortável Ele é meio gordinho assim Em questão do posicionamento do Do Dos analógicos Eu sempre preferi Essa posição Um em cima e outro embaixo Vai de cada um, né? Mas eu prefiro assim Um analógico em cima e outro embaixo Só pegar essa música aqui Só não cai, só não cai Posso vir por aqui, ó Dá licença, dá licença Aqui, né? Não, viado Deixa o trem em cima aqui Oh, bosta Posso vir aqui, de boa Não, meu filho Vamos subir o trem direito aqui Ae, boa Nada não Do One Também não é um controle ruim Acho que é um dos melhores controles que a gente tem Nessa geração, assim Tem nada pra reclamar sobre o controle do Xbox One Mas melhor A questão é que o Xbox foi bem na safe zone, né, mano? Com esse novo controle Sobre a questão da dor que eu tô tendo aqui no peito Não, no peito, não De guarda costela Eu acho que é, guys Porque eu tô arrotando muito, velho Vocês vão ter que me perdoar também Porque eu tô arrotando muito Bora, bora, bora Que a gente tá atrasado já com o stream Aí Bora, 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 bora Vai, hackei o bagulho Hackei, vamos Bora pichar o bagulho Então, bora pro próximo Tá aqui perto, mano Acho que nem compensa a gente ir lá de Bora pra cá, vai Eu peço um carro aqui Minha arma não, meu filho Tô confundindo até agora o controle com os outros hot dogs Recentes, nosso fuscão Aqui Que? Bug maligno, mano Ubisoft Ah, agora nem dá mais essa bosta Que isso, hein É o parco do cara Pior que a gente vai ter que deixar pro vídeo de amanhã stream Ou de hoje, sei lá A internet aqui tá uma bosta, mano Nem sei se eu vou conseguir upar os vídeos Ó, pedi o carro Putz, foi sem querer, manhã Caralho, essa doeu, sabia? Os caras parecem gente de verdade, velho Então, por causa disso que eu achei, velho Porque ela foi bem na safe zone E a Sony mudou de novo Muita gente tava falando que ele tava parecido com o do Xbox, velho Eu acho que não, mano Por conta que ele é, tipo assim Essa parte que a gente pega assim Ele tava bem Ele tava maior, sabe? Aqui é do mal aqui Aqui é a área A área do cão Comunicamos que foi relatado um possível alvo Identificado perto da sua localização Nem vi o cara, mano Ah, nem dava Eu podia ter matado aquele lá com o choque E batido nesse aí Os caras me vêm com um bruto, velho Homem de ferro no meio do trem Fazer segurança do bagulho Eu espero realmente que dê tempo Deve fazer tudo ainda nesse vídeo Oh Oh, calma aí Tudo por aqui, logo, vai Cadê os caras? Tá bem aqui, aqui, ó Me viu? Controle, temos o possível alvo na sua área Controlar o bagulho ali rapidão Aff, velho Caramba Foram 21 minutos de vídeo E eu não fiz quase nada Não, mais de 21, né? Ó o Lucas Neto Eu já falo do Felipe Neto, já Tá isso aí No mais, eu acho o controle bem bonito, velho Óbvio que o Tiff ia zoar o controle Não tem nem como, né, mano Pior que eu não lembro de ver ninguém, velho Zoar o controle do Xbox One Do Series X No mais, o que zoaram foi a aparência do console, né? Que pra mim também tá muito bonito, velho Também, tá massa o estilo dele Diferente Aquele formato em... Em torre ficou muito massa O controle é o mais do mesmo, né, mano Então não tem nem muita coisa pra falar dele O cara é muito pacureiro, né, velho Nossa senhora Tipo assim, esse aqui é o último conjunto Mas tem mais conjunto, né? Tem um monte Mais 5, velho Meu Deus do céu Nem sei se vai dar tempo Próximo, então, rápido Pra esse aqui, ó Vai apertar aqui Barulho é esse, velho Mano, é gás mesmo, é estranho, velho Essa do é gás aqui Tô arrotando toda hora Peidar eu não tô peidando não, velho Mas eu tô arrotando, eu tô arrotando Igual o maluco Aqui, minha filha, já era Perdeu seu dinheiro inteiro Mas tadinha, eu parecia a dona de casa, velho Me parecia a dona de casa, mano Vamos lá Putz, velho Fiz maldade agora, hein Se tu tivesse dar dinheiro pra ela, eu dava uns 200 mil conto aqui Ô, carrinho Nos fuscão Vou roubar aquele trouxa ali também Mijão 700 mil conto Não, 700 conto Meu Deus, velho Tô horrível, velho Provavelmente não vai dar tempo aí Eu gostaria de fazer isso aqui em live, mano Mas a internet tá uma bomba relógio aqui Nem sei, moço Deixa eu ver por onde eu posso entrar aqui Por aqui, né Sai do carro, meu filho Ô, boss, perdi meu dinheiro Perdi minha bateria do celular Esse cara é maluco, velho Deixa eu ver Vou ter que entrar com o robôzinho ali Aqui, né Então partiu, né Nosso robô rosa Não estoura não, meu filho Deixa eu estar com alguma coisa pra cá, não Porque às vezes tem pintura Não, mas acho que se for pintura Mostra no mapa, né Bora lá, então Lembrando que esse episódio não é obrigatório Como é que eu vou entrar lá Pra galera assistir Mas de preferência, assista No máximo, deixa um like aí pra nos ajudar, né Cara, como é que eu vou entrar nesse trem, velho Morri Pedaço do nosso Fusca Caramba, mano Como é que eu subo nesses trem, velho Tá chato de encontrar o bagulho Outro cara Ô, Muxiba Mano, só tem esse caminho aqui, velho Não tô achando outro Deixa eu ver se é pelo canto aqui que eu passo Se eu conseguir passar, né Toma, mano Furei a box O que que tem aqui? Ah, lá em cima, olha Que sacanagem Nem vi o bagulho Nem vi o trem, mano Tá sacanagem A gente tá procurando o trem na nossa cara, velho Um vídeo bem tranquilo Depois daquele final do Watch Dogs 2 Não, o... Os dogs... Bad e Bloody A DLC do Watch Dogs 1 Minha opinião eu deixei no final dos créditos Como eu sempre deixo nos outros vídeos Se lembra, galera Se quer saber da minha opinião sobre o jogo O que que eu achei Vou aderir pro final Nos créditos Ah, mas eu vou tomar spoiler Mano, você vai pro último segundo, velho Pro último segundo do vídeo E você vai voltando Vai voltando Até começar os créditos Começou os créditos? É a minha opinião Mesma coisa com a campanha principal do Watch Dogs Não vou fazer vídeo extra Pra dar opinião de jogo E pá Porque isso já tá... Não tem muita gente já fazendo isso Pra que que eu vou fazer também? Só supor que eu não começo a corrida ali Quanto tempo foi de vídeo? 30 minutos de vídeo 30 minutos, velho Deixa eu ver aqui Aqui, ó Bora lá Saúde, galera Ih, foi mal Opa, calma aí Pera, que eu nem tô gripado, velho Alérgico, bagulho Não, não Subi lá embaixo Bu, velho Isso é um bu Esse trem de... Eita, porra Onde é que eu caio aqui? O que esse cara tá falando, mano? Esse trem de ser só um burro, velho É... É piada interna, velho Poucos Poucos vão entender Não é porque eu chamo vocês de burro, não, velho É porque é piada interna, tá? Vamos pegar esse bagulho aqui Se der pra pegar Vamos embora? Aí Ah, tem outro bagulho aqui, ó A gente vai ter que descer Pra gente pegar E tá É a questão que eu nem cheguei lá, né? Aquele bagulho de novo Como é que eu vou subir aqui? Vai ter todo um caminho aqui, ó Uma escada Calma, calma aí Caramba, como é que eu vou subir lá? Deveria ter um trem pra me ajudar a subir, ó Ali, ó Vou descer a rua Vou pegar aquele carro lá no fundo, lá Que ele vai me ajudar a subir Não é um carro, né? Tipo um, sei lá Burrito coreano Boa Nunca vi na minha vida Vou dar uma acelerada só Pronto Uh, eu caí de longe A gente sobe no bagulho E partiu Isso aqui não deve subir tanto assim É, sobe Sobe bem pouco Nem sei se eu vou conseguir subir esse trem Deixa eu ver se tem outro lugar pra subir Porque esse aqui não vai ter como, velho Acho que eu vou ter que subir pelo outro lado aqui Que é mais baixinho, ó Pior que não, velho Esse é o melhor lugar pra subir Caraca, mano Quando eu joguei pela primeira vez Eu ia mais de boa Nem vai dar tempo, hein Que desgrama, hein Cara Eu não faço a ideia Subir aqui não vai alcançar ali Peguei o trem à toa, velho Se ser sincero com vocês Não, esquece Ele não vai subir lá Assim, essa Duran Duran Planeta Terra Peguei uma música Caraca, mané Nossa, agora foi forçada, hein Cirúrgico Af, velho Vai se ferrar, mano Como é que eu vou subir nesse trem Bom, aqui não é Vamos Que saco, velho Sério Que saco Como eu falei, mano Esse vídeo não é obrigatório Eu falei pra vocês Ai, tomar no furo é a box Não, roubar esses caminhões não compensa Difícil demais É bom que dá muito dinheiro, mas Sei lá Caraca, mano Cadê esse trem, velho Ali, velho Nossa, agora que eu peguei Esse guindaste da peste aqui Vai demorar um ano, bicho Bora, meu filho Triste a velocidade desse guindaste Triste Eu acho que vai ser mais esses cinco Depois é o da ponte Que é o último Da ponte é o mais legal Então tem errado É impossível Ah, deixa eu entrar logo lá Essa bosta aí Puta que pariu Tem que ir embora do campo Bora, meu filho Bora Bora Vai ir pra esse lado Porque o outro lado Não tá uma carniça De lento Deixa eu ver quanto tempo A gente tem de vídeo Trinta e seis Não, trinta e seis Uns quarenta, vai Demorei um pouquinho Pra soltar o cronômetro É pra trás Ou é pra frente Pra esse trem ir, velho Que eu tô colocando pra frente E o trem não vai Vamos, meu filho Vira Tá bom Vai, bora Demoramos demais Ainda tem aquele ali Paco do Marcos É massa, né Eu acho massa Pronto Aí Finalmente Essa porra Falta um três, né Ainda falta três, mano Próximo Próximo Aqui, né Então, partiu, né Eu não queria deixar As secundárias pra série não Mas eu acho de boa Tipo assim As secundárias Pra live Que a gente pode fazer São as corridas Emissões online Se tiver mais Alguma coisa aqui Corridas em geral, tá Corrida de carro Corrida de quadricóptero Corrida de Nossa Ah, esse aqui era bem chatinho Pra saber onde é que tava o trem Esse aqui eu lembro Não, lembro não Não é esse aqui não Vamos matar aquele cara ali Ah, o cara tá lá do outro lado Mas foda-se É isso ou não é? É esse sim Tô jogando todo cagado o jogo Vocês querem saber a verdade Eu tô jogando todo cagado Posso ir por aqui Bora, bora, bora Rápido, rápido Não sei se vocês vão subir aqui É isso não, meu filho É outro Como é que eu vou subir lá O jogo não tá pedindo pra eu subir Com esse bichinho aqui Nas escadas não Não pode ser não Peraí polícia Caralho Cadê eu, cadê os caras? Ai, que saco, véi Tô jogando igual um bosta Tá muito ruim Acho que só vai dar tempo De eu terminar mais esse conjunto Se eu não sei se tem outro Se tiver outro Eu vou ter que terminar o vídeo Porque não vai dar tempo não O que sobrar de tempo Eu vou fazer Tá bom? E deixar a ponte Pro vídeo de Próximo vídeo De Watch Dogs 2 Que eu não sei Que dia ele vai sair Se vai ser hoje ou amanhã Talvez eu deixe pra amanhã Por causa do Pra ficar mais fácil De upar o vídeo Tem internet? Tem, véi Mas tipo assim Ela tá bem fraca Porque Tipo assim Você tá com o seu celular Aí desconecta Aí tu Aí tu tem que conectar O celular Ligar o Wi-Fi Desligar o Wi-Fi De novo Pra Pra voltar Tá esse nível Então vai ser bem difícil Upar vídeo Aqui no PS4 Pra ele te lançar pro YouTube Lançou pro YouTube Tá de boa Tá suave Um pulo meio forçado Né? Extraí Pronto 45 minutos de vídeo Próximo Não quero upar O personagem agora não Pra cá O festival ajuda bastante Dá uma Comenzada no tempo Pra não ter que ir Né? Ele tá com bastante Ponto de pesquisa Dá pra ocupar Bastante personagem Envolpar pra gente Não perder tempo Deixa eu já ver Como é que eu vou entrar Aqui nesse trem Meu Deus do céu Isso é muito longe Já vou puxar Esse trem aqui Porque senão Eu nem vejo isso aqui Tem outro ali Desci esse aqui Vamos descer Esse aqui também Pra ficar no jeito Pra nós Isso aqui é de boa É só a gente ir lá No negócio lá Então eu vou entrar Na rua aqui Cadê a rua? A gente entra nessa Ruazinha aqui E vai até no fundo Isso aqui é tipo um shopping Né? Mini shopping Shopping bom É só da minha cidade Aqui só Pra quem mora Em Goiânia Tem shopping Melhor que Minha cidade Não Nem Nem vem Ah é de São Paulo Rio de Janeiro Porra nenhuma O melhor shopping É de Goiânia E de São E de Goiânia Só de Goiânia Cadê o bagulho Véi Peguei a mosca Pronto Pior que música Aqui não é como Colecionável Caramba Cadê o bagulho Já vim do outro lado Da rua Olha ele Não é isso aqui Não moço Tá doido Vou pegar o que tem aqui Partiu Polícia Mano Eu nem subi Né? O Marcos Filha da puta Não sei o que aconteceu Com esse otário Quanto tempo de vídeo? Uns Uns 50 Praticamente Né? Dá uma Carona aqui Não vai Não vai Não vai Não vai Ali, né? Peraí Eu realmente Vou precisar Nisso aqui Peraí Eu tô Bêbado Não, mano, puta que pariu Calma, calma, calma Tá difícil, tá difícil, né Dá pra subir mais? Que a gente já sobe aqui logo, direto Ah, aqui, ó, dá pra quebrar essa bosta Aí Ah, não, você tá de sacanagem comigo, né Que possível criminoso, moço Tô usando arma de paintball, véi Cês tá fumando cocô Só pode, véi Calma aí, não pula lá não, véi Como é que eu vou chegar lá, véi Vejam debaixo do viaduto Tem que chegar ali, né Ah, não, posso ir por aqui, de boa Posso Ah, liberar isso aqui, né Deixa eu subir por onde aqui Por aqui Batiu Esse é o, esse é o terceiro? Oakland Acho que é o terceiro, né Pronto Falta mais um agora Último Eu não sei se isso aqui é o É que tem um perto da Da Filial da Ubisoft É, o jogo tá no jogo Tipo, o jogo A criadora do jogo tá dentro do jogo, é Aí não tem como Aí tem que Pintar alguma coisa Lá dentro Não, não é lá dentro, é por fora mesmo Eu não sei se é esse Eu acho que não é esse não Vixe, se não estão nesse aqui é porque tem mais ainda Tem mais o conjunto de cinco Deixa eu ver como é que eu vou subir aqui Então tem aí pra subir com o robôzinho Outro negócio aqui Tudo suave Olha, o lugar é mais, mais baixo que a gente pode subir por aqui Nem tem, né O lugar é mais baixo Aqui, ó Bem no cantito Dá mais tempo ainda Dá tempo ainda, né Cinco minutos A gente faz um segundo essa porra Vai tá com as pernas enfiadas no concreto Aqui É verdade Não consigo subir Eu sou muito baixinho Deu, moço Tá achando o que? Que o meu creme? Agora pra desbloquear Vou com o carrinho ali Como é que eu vou subir ali com o carrinho, velho? Aqui É esse mesmo Bora lá Calma, Jumper Boa, Jumper Boa, Jumper Parece um cachorro esse Jumper Pera Boa Por aqui mesmo? Por aqui mesmo, Jumper Bora lá Boa Se o Marcos pulasse ele direto Seria bom demais Se eu pular aqui eu morro, né Calma aí, meu filho Descer de boa aqui Na moralzinha Não precisa ir pra cura não Cai direto logo Perdão, minha culpa Minha culpa se foi me embora Lá pra trás É isso que você tá vendo, minha filha É isso mesmo que você tá vendo, minha filha Não faço a mínima ideia Deixa eu ver Deixa eu ver Caiu aqui, foda-se Agora bora ver, né Se tem mais um conjunto Ou se não tem Tem mais quatro conjuntos Quatro Quatro bichinhos Tô ficando por aqui Vou aproveitar pra upar meu personagem aqui Foi um vídeo bem de boa É o que eu falei, mano Esse vídeo não é obrigatório Pesquisa Pra upar o personagem Aqui, ó Vou ter que ficar quebrando vidro dos outros Deixa eu ver o que mais a gente pode upar aqui Eu termino o vídeo Provocar, não Mãos leves avançadas Mira firme Aumenta o alcance de arma de choque É bom esse aqui, né Que eu uso bastante a arma de choque E não vai ter nada pra upar mais não Então vou ficando por aqui, galera Como eu havia falado O vídeo mais... Vamos poder dizer Mais chato, né Eu falei pra vocês, mano É... Não é obrigatório, não Vou ficando por aqui Marcos, tô vendo parte do seu trabalho É assim que se faz, porra Valeu, presidente do fã-clube Temos mais seguidores? Ah, sim Temos seguidores Você mandou bem, Marcos Acho que já tá bom Tô só começando Tem um alvo aí Que você não pensou E que eu tô doido pra atingir Ah, é? Qual o alvo? Você vai ver qual Nas notícias Peraí, deixa eu ver Se é a ponte Não, não é a ponte, não Então vou ficando por aqui Não se esqueça de acelerar Com o meu chaps, amigos Se inscreve-me, se inscreve-me Se inscreve-me, se inscreve-me Se inscreve-me no Twitter Principalmente no nosso canal Pra nos ajudar Mas é isso Com mais pra gente Fui com Deus e fui, galera E aí E aí Obrigado.